Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Mara, eu sou o Mateus, e esta é a Cacauzinha E aí Cacau, está calor hein? Está calor e ela está cansada Essas horas começaram a sair do frio lá na Chuaia, mas já passou também Não, olha só gente, no último vídeo nós estávamos até de casaco no início do vídeo né E olha aqui eu estou de calção gente, isso não acontece faz uns 3 meses Está muito quente, está batendo 33 graus hoje, a gente está já na cidade de Poçadas Ou seja, do último ponto, do último vídeo a gente só acelerou, não gravou nada E olha, 3, 4 dias direto aí viajando para chegar aqui E agora a gente também já está de saída né, a gente foi no mercado Comprou um monte de coisa ali para levar lá para minha família né Os hostes de leite, vinho, cerveja... E para minha família também, não só para dele É verdade, é que eu só lembro que a gente vai chegar primeiro aqui e depois vai para a Tua né É, mas a gente foi no mercado, fez umas compras, agora a gente vai passar no posto de gasolina Abastecer e pegar mais um pouco de estrada É isso aí, hoje a gente vai fazer a fronteira né É, hoje nós vamos fazer a fronteira E a gente também não tem mais nada aqui de pomer Eu não sei como é que é, como funciona a entrada no Brasil A gente só dá a saída na Argentina e entra, porque é o nosso país o Brasil É, acredito que é assim também Eu não sei se eles vão estoiar, se eles estão levando alguma coisa para lá ou não Mas enfim, não tem nada a ver, de errado nem de quantidade desorbitante Que está tudo dentro dos confortos É, não tem nada Só que como está calor, 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 a gente tem que andar um pouco, parar mais vezes para a compra descansar né É, está bem... a Kombi está indo super bem graças a Deus, chegamos até aqui né E agora só falta um pouquinho 400 quilômetros agora para a gente chegar na batalha Só que como está muito quente, está vazando mais óleo né Então nós temos que parar mais vezes para verificar mais vezes o óleo A 800 quilômetros atrás eu comprei 2 litros de óleo E ontem acabou esse óleo, para vocês terem ideia de quanto que está consumindo A cada 400 quilômetros, 1 litro de óleo, cara, é coisa hein Ainda mais no calor E agora também, é onde a gente para, descansa 20 minutos e já tem uma bola assim de óleo no chão né Então agora eu consegui, por sorte, tinha a loja aberta e a gente conseguiu comprar mais 2 litros de óleo Que é para garantir para chegar até lá com segurança Ele fala por sorte, porque hoje é feriado aqui na Argentina Então por isso que nós tivemos sorte, conseguimos fazer tudo hoje e já conseguimos seguir viagens Senão nós ia ter que esperar até amanhã para abrir as coisas e fazer tudo até amanhã Mas, só para deixar aqui bem claro, a gente está cuidando da Kombi, tá? A gente não está andando muito com ela, está indo devagar, está parando para ela descansar também Estamos colocando óleo, não estamos deixando faltar, então estamos indo conforme as... Tomando todas as precauções É, estamos cuidando para ela chegar lá e nós fazer tudo o que precisa lá na oficina do meu cunhado Já avisamos o meu cunhado lá para ele deixar um lugarzinho lá porque assim que ela chegar ela vai direto para a oficina Isso aí, então partiu a estrada! Parece que ele está aqui no Oriente do Sul, essas vendinhas que eles fazem do lado da estrada aí E pela primeira vez a gente viu índios argentinos, né? Sim Índios, não sei se são índios mesmo ou são aqueles tipo invasor de acampamento que tem por aí, né? Não vai saber Mas enfim, tinha uma aldeia ali no fundo bem estruturadinha até, bem grandinha A gente parou antes para descansar uma hora e meia mais ou menos Almoçamos um hambúrguer do IPF hoje e agora vamos seguir Vai fazer falta, né? Vai Vamos seguir que ainda falta duzentos e poucos quilômetros, sabe? Duzentos mais ou menos para atravessar a fronteira Então tem muita coisa pela frente Pessoal, a gente está passando por dentro de uma cidadezinha aqui que eu não sei o nome dela na verdade Mas uma coisa que a gente achou interessante É que além daqui, tem que estacionar os caras de ré assim, pronto para sair Que massa, né? A gente passou lá embaixo e tinha vários e eu disse, olha só que doido esse carro Agora a gente viu os outros manobrando e tal Muito louco, né? Mas muito bom para quando tiver que sair na pressa Se alguém quiser sair, não precisa manobrar Manobra na chegada e fica mais fácil Qual é a vantagem de você morar no seu carro? Essa aqui bateu a fome Nós não fomos no mercado, não compramos nada de mais para comer, só o que tem aqui E como nós vamos fazer fronteira hoje Nós não sabemos o que pode e o que não pode entrar lá Então eu tenho repolho, tenho um pouco de pepino, um pouco de cenoura Um pouco de cebola, um pouco de pimentão, tenho um ovo Vou fazer uma mistura aí, vamos ver o que vai dar para nós comer agora E acho que vai ficar bom, vai ficar só uma saladona mesmo Antes nós comemos um hambúrguer Então a gente não está com tanta fome assim Seria mais um lanche que vai virar uma salada E olha quem vem comigo aqui para trás Eu venho aqui para trás e ela vem para cá também Porque ela sabe que eu venho Ou eu pego comida ou eu venho fazer alguma coisa Venho no banheiro Ou tomar água e ela vem atrás comigo Venho aqui tomar água e ver Aí deu até uma cheirada no pote de comida Achei que ia comer, mas não comeu Porque ela sabe que eu tenho aqui E eu descobri que pode dar cenoura para ela Então eu dou para ela e ela ama Você gosta da cenourinha? Muito bem, né? Vamos terminar a salada aqui Question 7 Com ovo e uma carne sobrou de ontem Vamos já comer para que não dá para guardar, né? Não, eu estou com foto, não é pouco. Bom, convém na estrada mesmo, mesmo que daqui a pouco a gente vai ter que parar um pouco para descansar, mas vamos ficar comendo, né? Mais 40 quilômetros, não tu para. Agora a gente está a 35 quilômetros da aduana, vamos ir até lá e tentar passar ainda hoje. Está começando a escurecer, mas ainda tem um tempo. Fui ali, comprei dois picolés, a gente encheu o tanque agora e sobrou 20 pesos. E mais umas moedas que devem dar mais do que, uns 200 pesos, uma coisa assim, 100 pesos, não sei. Não, não é 70, eu acho. É, então, zeramos nossa grana da Argentina, né? Porque não tem por que levar, como está desvalorizando. Enfim, vamos comer um picolézinho, fiz a média com a patroa, né? Partiu, é, vai precisar, né? Mas olha, que sacanagem, carona. Partiu, vamos lá para a aduana agora e vamos tentar atravessar. É, galera, fomos proibidos de voltar ao Brasil, né? Infelizmente, por causa das leis. Não, não, mas é brincadeira, mas é sério. A gente está aqui, ó, pensa no umbreu. Aqui, ó, dá para ver alguma coisinha lá, está vendo que tem umas luzes lá? Tem até um carinho chegando. Mas a gente está bem na aduana, a gente não voltou por Bernardo de Rigoxen, porque ficava 80 quilômetros mais longe para nós. Aí a gente veio para um outro passo que vai sair na cidade de Paraíso, no Brasil já, que é bem pertinho de São Miguel do Oeste. Porém, aqui eles trabalham das sete da manhã até as sete da noite, nós não sabia. Aí chegamos aqui agora, o guardinha já parou, disse que não pode e tal. E daí ele deixou a gente dormir aqui, tem uma graminha aqui do lado. Amanhã cedo a gente pode mostrar até o lugar onde a gente dormiu. Mas geralmente as aduanas ficam abertas até as dez da noite ou vinte e quatro horas, né? Só que aqui como é um passo muito pequenininho, aqui é uma fronteira bem pequenininha mesmo, então eles fecham o pessoal, eles... Porque não tem vila aqui perto, então o pessoal tem que ir para a cidade. Tanto os brasileiros, tanto os argentinos têm que fazer trinta e poucos, quarenta quilômetros para ir para suas casas dormir. Por isso que não é vinte e quatro horas esse lugar. Mas enfim, chegamos, aqui agora dez metros a gente está no Brasil. Estamos na porta, mas não podemos ir, né? É, e a nossa sorte é que sobrou dois ovos e eu tenho dois pão de X ali, então vamos fazer isso aí. Vai salvar a janta, né? É, a janta e o café da manhã, e amanhã a gente já chega... Aí amanhã a gente já chega no Brasil. Vamos fechar a porta dando borboletas. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Bom dia, olha aí, clima frio e úmido. Temos por aqui também um nevoeiro, está bem friozinho, tudo molhado por aqui. E já tem fila, olha aí, já tem fila lá, já tem um carro aqui na frente também. Dormimos bem aqui na frente da aduana e agora temos que esperar mais um pouquinho. Como é que é a calça? Bom dia. E aí, bom dia também? Aí, bom dia. Aproveitar, esquentar uma aguinha aqui, né? Fazer uma coisa pra nós comer, que ainda falta 20 minutos pra abrir a aduana, né? Então tem um tempinho, né? A gente já tá pra ir deixando pronta e depois a gente só anda, né? E hoje então é certo, vamos entrar no Brasil. Daqui a pouquinho, né? Mais meia hora a gente tá lá. Deu... Seis meses e... 20 dias mais ou menos. E a Argentina. Temos visita. Oi? Cadê o rabo, essa galinha? Tadinha. Até isso tem por aqui e a cacau, parece que não gostou muito. Cacau, o que que é isso aí? Aqui lá. Não, fica aí. Ah, sua bandida. Abriu a fronteira já, estamos trabalhando. E olha só o tamanho da fila. A gente foi o que chegou mais cedo, né? Chegou ontem à noite e agora estamos aqui atrás da fila. Mas eu já falei com o guardinha lá, ele vai segurar, os caras vão deixar a gente entrar lá na frente, ele viu que a gente já tava aqui antes deles ainda. Então, show de bola. Nossa, fizemos a doana aqui, foi muito rapidinho. O cara ajudou, a gente passou na frente. E agora é oficial, atravessando esse rio aqui, a gente vai estar no Brasil. E olha aqui, nem parece que fazem seis meses que a gente tava aqui na Argentina. Seis meses e 20 dias pra ser mais preciso. Isso aí, agora... Vamos ver. Cinco, quatro, três, dois, um. Oficialmente no Brasil. Agora a gente dá a entrada aqui. Dá a entrada não, aqui só vê se eles vão fazer uma revista, alguma coisa. E aí a gente segue. Mais 80 quilômetros e a gente chega em Maravilha. Agora sim. A moça parou, nós aqui na doana do Brasil também. Só olhou dentro se tinha algum vegetal, alguma coisa que não trazia da Argentina. Como não tinha nada, já liberou. Então agora a gente já tá aqui onde pertence ao município de Paraíso. E agora partiu mais do que distrago. Logo, logo a gente vai fazer uma surpresa. Porque lá da minha família, o único que sabe lá é minha irmã e meu cunhado. Minha mãe, meu pai e as meninas lá não sabem onde a gente tá chegando. Eles acham que a gente vai chegar daqui uns 20 dias. Então vamos ver como é que vai ser isso aí. E uma coisa que nós não sabíamos, que eu vou falar aqui, é que no Brasil a gente não precisa dar entrada, como a gente é brasileiro. Então seria só mesmo passar ali. Tem a revista por causa que não pode trazer vegetais, mas é só passar reto, que nem diz, por aí. Olha lá, um caminhão, ó. Caminhão de frutas. Caminhão de frutas real. Caminhão de frutas real. Vem só olhar os caras. Oi, Rebeca. Oi. Vem aqui me dar um abraço. Vem. Fala oi aqui para o pessoal. Faz tchauzinho para eles. Fala tchau pessoal. Tchau. Tem que esperar, nós prontos sempre, todos os dias. Fala tchau. Fala tchau. Fala tchau. Fala tchau. Oi, café. Oi, café. Olha aí o amiguinho da Cacau. Irmão, né? E não é amigo daí? Oi, café. Cacau quem veio. Mal chegamos aqui em Maravilha e o Matheus não consegue mais ver essa combi suja. Adivinha o que ele está fazendo. Tadinha da gastrite, né? Fez tanto por nós já em seis meses que é o terceiro banho dela. Então, está precisando, está merecendo também, né? Tadinha, né? Está merecendo. Olha só na que passa aqui, ó. Bem sujinha. Olha a diferença aí. Olha aqui. Está precisando de um banho mesmo. Vai lá. Um banho bem bonitinho nela. Vamos deixar ela novinha, novinha, né? Mas não para vender. Só para usar de novo. Não, só para baixar o motor e não sujar a oficina, né? Também, né? Sair sujando tudo lá vai ficar complicado. Minha cunhada vai me expulsar da oficina antes de começar a obra, né? É, não. Melhor nós lavar... Nós não, tu, né? Lavar bem ela e deixar ela bem bonitinha para a entrada. É isso aí. Eu estou só curtindo. Minha sogra fez um chimarão, minha cunhada agora fez um tererê. Pão de queijo. Estou só comendo. Mas enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Curta, comenta, compartilhe. E acompanhe os próximos vídeos para saber o que tudo aconteceu dentro do motor na nossa combina. É isso aí. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você não é inscrito, se inscreva, viu? Até mais.